Jovenzinhos e jovenzinhas, mais um vídeo aqui do nosso Rumo à Glória. E aí, galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EFC24 pra vocês, mais um episódio da nossa série Semifapoints e de primeiro dono. Bom, o episódio de hoje resolveu os nove últimos jogos da Weekend League, né? Alguns vocês vão ver, outros vocês vão ver só a tela do time e o resultado, como eu trago pra vocês, senão o vídeo fica muito longo. Vai ter recompensas, e que recompensas inacreditáveis, e vai ter mais farming, mais packs pra abrir, mais objetivos feitos. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, tamo junto, curtam o vídeo e fui. Depois desse primeiro jogo de Weekend League, nós vamos aproveitar e vamos fazer esse DME aqui da Ligue 1, né? Do DME de Liga, porque a gente já tinha cinco caras do Nice. Aí paga um valor razoável nos outros, não sai caro, né? É mais ou menos a mesma pegada que era ano passado esse time aqui da Ligue 1, que você tem que usar o mesmo time. Vamos lá, mais um jogo, estamos 7-4 na WL. De novo no UFC, veio do eFootball, vai se adaptar rápido? Acho que sim. Espero que você curta, mano. Timezinho legal, hein? Ele tem o Francescoli também, Vini Jr., primeiro dono. Timezinho bom. Vamos lá. Som. Não tem espaço. Que bola no Ney. Nem era no som o passe, era no De Bruyne que estava na entrada da área, que eu queria. Boa. Abre aqui, isso. Vidit. Boa bola no Rodrigo. Meu Deus, não consigo fazer nada, mano. Impressionante. Boa, Ederson. A bola vai sair, né? Não, pegou. Boa. Tem jogo que não responde direito. Boa. Que chute ali do som pra fora. Bom dia, mano. Que bola. Que bola. Não era o som ali, né? Tá bom. Impedido. Fui mal ali. Boa, Ederson. Boa. Abre aqui, isso. Tá, pô. Vamos concentrar, tentar o gol, mano. Boa bola. Boa bola. Que gol, hein? Uf, vamos lá. GG, hein? Pô, vitória é dificíli, manchante. GG. E chegamos a 8 barra 4. Jogo muito difícil, mas a gente teve calma, conseguimos fazer a jogada do gol. E... 8 vitórias. Tá bom, tá bom. GG. Mais um joguinho, estamos 8 barra 4. Qual que é o time do adversário? Chete. Moia. Vidit Blank, Hernandes Lorente, Upado. Idsel, Goretzka, Informe, Servi, Upado, Giru, Iagoaspas e Chiesa. Valeu, Felipe, pelos 5 meses. Tamo junto, mano. Mais um mês. TMJ. Valeu, tamo junto. Tamo 8 barra 5 aqui, Chete. A última partida... Acabei esquecendo de gravar. Vamos lá. O cara já pausou o jogo, mano. Não sei se ele vai substituir. É, o cara pausou e quitou. Porque ele é outro virgem. Vamos lá, vamos lá. 8 barra 5. 3 a 0. Chegamos a 9 barra 5. Tá bom, tá bom. Deu pra jogar bem. O jogo a gente jogou melhor hoje. O cara já pausou. Didi. Vamos lá. Tamo 9 barra 5. Vamos buscar a décima vitória agora. Ele perdeu na última. Era pra ser 16? Caramba, GG, mano. Caramba, Debronha 9-2. Primeiro dono. Ribeiria 88. Primeiro dono. Di Natalya é comprada. E aí, Joker, sabe? Perdeu do mesmo jeito. Tá bom. Aí, 10 e 5. Chegou mais um gênio aí no chat. Você viu, gente? Segundo ele, pegar 16 vitórias é super fácil, mano. Vamos lá, vamos lá. 10 barra 5 estamos. Olha o Tevez de primeiro dono, hein? Não deu pra ganhar, não. O cara era melhor. 10 barra 6 agora, Shant. Tentar ainda as ondas, né? A transição pra as ondas. Vamos lá? Tamo 10 barra 6. Vai começar a sua WL agora? Boa. Caralho, é um time, hein? Ele tem o Yaya, o Tio Rê, primeiro dono. Massa. Só máquinas. 11 barra 6. Hat-trick do Kimi. Agora tem que ganhar as duas próximas pra tentar a transição pras 14, né, chat? Pelo menos as 11 já estão garantidas. Vamos lá? Tamo 11 barra 6. Só vitórias nos interessam agora se a gente quiser as 14. Quita rápido, por favor. Eu não quito mais nem o Nicano, véi. Ainda mais pra quem joga com 3 zagueiros. E pra quem tem o Zanetti, primeiro dono. GG. Ganhar mais uma pra ir pra transição, gente. 12 e 6. O próximo jogo é o importante. Que aí a gente vai ter uma chance, né? Ô, obrigado! Hoje é salve pelo resub, mano. Tamo junto. Salve, Pelé. Tamo junto. Salve. Tamo junto, mano. Obrigado, Ricardete, Ricardete pelos 18. E, galera, a gente tá 12 barra 6 na Weekend League e foi suficiente aqui pra gente pegar o Diogo Jota, com todo respeito. 86 de over. Não tem animação. Eu peguei individualmente ali achando que ia ter animação dele chegando, mas não teve. E a gente terminou isso aqui também que vai ter dois packzinhos. Um pacote ouro premium e um ouro prime de atletas também. No especialista de objetivo aqui a gente também fez isso aqui, né? E aí tem que concluir o outro objetivo que a gente vai fazer em breve. Então, dos objetivos é o que tinha além dos objetivos diários. Lógico que não interessam muito pra nós porque é XP. Dos marcos não tem absolutamente nada. Até porque a gente só tá com os maestrias aqui não feitos, né? O resto foi tudo feito. Os maestrias a gente tá grindando de pouquinho em pouquinho pra terminar eles também até o fim desse EFC. E temos um packzinho pra abrir, né? O meu medo de abrir esse pack é vir dupe e aí não conseguir abrir as recompensas, né? Porque eu queria abrir pelo menos esse 283+, a chance de vir uma dupla é grande. Mas vamos abrir, vai, Jesus. Acho que vai ser 283, né? Se pá. É, torcer pra gente não ter, chat. O Romagnoli. Oh! Escondido! Malen! Ele veio escondido, manos! GG! GG! 4 barra 4, alta média. MD, PD e ATA. Bons números. Ele é representado pelo Emory. O Emory é um dos mais pica, não é? Agora a gente tem de primeiro dono o representado pelo Emory e o representado pelo Verjgang. O cara veio escondido atrás do Romagnoli ouro. Qualquer pack pode ter uma carta dessa, então. GG! Vamos lá, tentar ganhar essa pra ir pra transição das 14. Alisson, Van Dijk, primeiro dono Nike, King. Aí tem o Abedi, primeiro dono, Cabo de Vila, primeiro dono. Nossa! Time muito bom, velho! Linda! Que bola! Falei, mano, tentar chapar na entrada da área. Que bola do King, né? E... Se a gente ganhar, vamos pra transição, hein? Vamos lá. O cara caiu, né? Oh, o cara caiu. Beleza. Achei que eu tinha caído. Aí, vamos jogar a transição, chat. Bom, vamos lá? A transição pras 14 aqui, chat. Meu maior ranking nesse FIFA? Rank 4. Eu peguei 15 vitórias uma vez, ó. Vamos lá. Conexão pelo gráfico ali não parece muito promissora, né? Concentrar, tá? Tentar jogar na calma, sem tiltar, sem ficar puto, se tomar gol. Pra tentar trazer as 14, chat. Se der, deu. Se não der, não deu. Pelo menos, se não der, eu vou tentar, mano, fazer o meu melhor, né? Não perder pra mim mesmo, mano. Caralho, quase. Tá amadurecendo. Vamos lá. Tá foda, mano. Tô tentando as jogadas de todas as maneiras aqui pra tentar vencer essa marcação dele, mas não tá dando, não, mano. Insano. Primeira chegada dele eu quase já tomei, mano. Ele já chegou com mais perigo do que todas as chances que eu criei, mano. 45, ela saiu. Tá lá. Que bola. Vamos. Esse gol que a gente precisava. Vamos lá. Vamos lá. É isso. Vamos. Aí sim, caralho. Caramba, vamos trazer as 14, hein, chat. Depois daquela WL pesadelo passada, mano. EG, deu pra ganhar, chat? E... Valeu pela torcida. 14 vitórias pra gente abrir as recompensas. Bom, bom, bom. Então, Rank 4 aqui, galera. Vamos ter 3 player pick, pack 3, 85, pack de 100 mil, pack ultimate. Entrou bastante coins também no caixa. E... Vamos começar pelos PPs? Uh, a Irene, 88. Aí, veio o Rashford ouro. É... Não sei se vale a pena pegar o Rashford a essa altura do campeonato, galera. Acho que é melhor pegar a Irene com todo respeito, mano. Eu sei que o Rashford é mais caro no mercado. A gente não tem ele de primeiro dono, mas que utilidade ele tem pra nós hoje, né? Não tem utilidade nenhuma, né? Até em termos de Premier League, ele já não tem mais utilidade. Então, eu vou pegar a Irene por causa disso, tá? Se fosse um pouco antes, aí, o time tivesse mais humilde, né? E ele tivesse uma utilidade, mas ele não tem. Donaruma, primeira vez que a gente tira ele também, 87. E o terceiro aqui, player pick? Uh, informezinho! Informezinho é ouro nesse jogo, chat. GG. Então, 188, 187, se o mod puder anotar e colocar no comando, a Irene, 88, o Donaruma, 87, o Arsnes, 84 inf. GG. Vamos pros packs agora? Passamos de 200 mil no caixa, o que é excelente. Considerando o tanto de forragem que a gente tem no clube, é inacreditável. Eu vou abrir os packs primeiro da recompensa, tá? São os packs negociáveis que estão aqui, ó. Vamos começar pelo pack de 100 mil. Haaland. Não, é a Regiberg. Dupe. E não é duplo andador. É o bait do Haaland, chat. Mas tá bom, 89, a gente vai colocar lá na lista que a gente tem ela inegociável. Tá bom, 89 tá bom. Alguns 85 aqui? Não. Só se tiver nas dupes. Nada de muito interessante aqui também, não. Então ela vai pra lista, vai pro clube. Toma aí seu Haaland no meio da fuça. Pack ultimate agora? Aí. É a primeira vez que a gente tira o Ter Steg e é duplo andador sendo 89. Tem que ser um outro 89 mais. E aí? Quem? É o Kane? Nossa, 98, 9. GG, hein? O Ter Steg talvez seja negócio a gente ficar com ele caso a gente precise ir pra link do primeiro dono, né? Porque é a primeira vez que a gente tira ele. Ainda veio o Muziala que eu não sei se vende por mais do que um 86. Acho que não, né, chat? Não, é forragem. Tudo isso aqui é forragem. Mas excelente pack. O Kane vai pra lista junto com esses caras aqui. Top, top. Obrigado, maçoneto. E agora vamos abrir o pack de 3,85 mais negociáveis, hein? É agora, meus amigos. É informe? Nossa, informe vale muito! Não, quem que é? Tá, é o Cross e o informe, é isso? Cross 86, já deu bom? Quem que vem no INF? O INF tem que ser maior over que ele? Vamos! Rodrigo, vale? Ou ele é forragem de informe por causa do DME dele? Vale muito? Sério? E o Dele Alli! Mais um especial! Nossa, chat! Uau! O Dele Alli é cento e poucos mil. Uau! Mano, a gente tem que vender. Eu sei que é primeiro dono. Ele é representado pelo Shean LDR, mas tem que vender, chat. Tem que vender esse Dele Alli, tem que vender o Rodrigo e a gente fica com o Cross que é forragem. Nossa! O Rodrigo é cento e cinquenta mil. A gente vai fazer quase trezentos mil, mano. Putz! Isso vai ajudar a sonhar com o Mbappé, né? Mas que recompensas absurdas, chat. Vamos vender esses caras agora. Nós vamos fazer o DME, o Obrum, aqui. A gente se esforçou para não usar nenhuma liga dos DMEs, mas a gente vai acabar usando um cara da liga italiana. Só que como ele é prata, o 74, ele não ajuda tanto. Agora, de resto, a gente usou Espanha 2, Liga Portugal dos Homens, Liga das Mulheres, Espanha 1. E justamente para a gente economizar cartas que agora vão ser destinadas aos DMEs de liga, uma vez que a gente já terminou sem três de centuriões lá, né? Melhoria de centurião. Então, vamos lá abrir o pack, chat. Ativo em campo não precisa ser titular, pode ser reserva, mano. É, eu abri esse pack negociável aqui. Pode, desde que ele entre no jogo. Ele precisa só entrar no jogo, entendeu? Beleza. Treinador argentino, vende. Tentar vender a 200 moedas, é melhor que Quicksell. isso aqui a gente manda para o clube, isso aqui vai para o clube, Quick, canto do Milan. Uh, uh, 600, será que vende canto da torcida do Milan? Melhor que o Quicksell. Pacote de empréstimo, vai para o clube Quicksell. A gente tem agora esse ouro prime de atletas. Qual o over mesmo? Acho que é 85. Eu acho que a gente usou ela em DME, né? Então a gente não deve ser uma duplicada. Ele está tirando ela de novo, se pá, é. Dois itens duplicados, chat. Esses dois itens são negociáveis? Vamos ver. Glass é negociável e o Seblisic é inegociável. O que a gente faz com esse cara? Não tem o que fazer com ele? Ele é da Liga? Checa! Como a gente não tem nenhum outro lugar para mandar, a gente vai mandar aqui porque como o time obriga a ter 284 para fazer o informe e a gente coloca uns 82 que são o mesmo preço de 81 e 80 e aí coloca os 76 para não dar quick sell nele, tá? Tudo primeiro dono, tudo inegociável. Esse negociável é o Visca que está no banco que a gente testou ali para ver se dava para descer. Vamos abrir esse ouro prime de atletas? Ah, eu nem sabia que é... Eu esqueci dele, o 83, o Natchez. Ixi, é uma dupe. A gente vai fazer o Team of the Week agora? É, inegociável. Vamos fazer o Team of the Week agora, gente. O Bartrip e o Gilbert. Tá bom. Então nós vamos fazer já um Team of the Week 185, 483, inclusive o Natchez, e o resto o 82. Só um 82 que é inegociável, o resto é tudo inegociável. A gente está sempre limpando o 82, 83 nesse DME por causa do Team of the Week. É muito útil, tá? E a gente usa sempre quando a gente tira uma duplicada inegociável para não ficar dando o quick sell por zero moedas. então vamos mandar para o clube o Nacho e vamos ver quem que a gente vai tirar aqui nesse PlayPig 82+. Boa! Berardi 87! Aí, já estamos colocando os informes no clube, hein, chat? GG! Ele é o informe ainda premium. Será como é que chama? Não é premium, né? Aí tem mais esses oito packs aqui de três jogadores. Vamos abrindo? Vixe, é o Thiago Silva. A gente já tem ele? Acho que não. Legal! Thiago Silva num pack de três jogadores daqueles que a gente não abriu ainda, né? 8-4, 8-2 e 7-9. Previsão? Provavelmente vem amanhã o DME de ídolo, né? É 81. Domingo é o dia que normalmente vem, né? Tá, o Fontaz é uma duplicada? Ah, merda. O que a gente faz com o C... Ah, não! Liga a turca dá pra mandar no DME, né? E mostrando pra vocês o Deliari vendeu a 160, o Rodrigo a 142. Venderam esses bronzezinhos aqui também que o caixa tá em quase 500 mil moedinhas. Com a duplicada do Fontaz como ele é Super League combinando com dois pratos e o resto bronze da CSL nós vamos já começar o grind de novo lá do DME de liga não premium. Contudo, primeiro dono. Top demais. Isso é. Cobel! Boa! 87, mas acho que é uma dupe. Esse é o problema. Eu acho que é uma dupe inegociável. E ainda um 85. Nós vamos fazer o DME 83 do Schmeichel usando o Kobel porque a gente não tem nenhum outro lugar melhor pra mandar e nós vamos querer fazer o Schmeichel de qualquer maneira pra ter um goleiro ídolo de primeiro dono pela química que os ídolos estão propiciando esse ano ser muito boa, né? Contando como um bonequinho pra cada liga. Esse time não atrasa em nada. A gente tá mandando um 87 que a gente daria com o Excel por zero moedas e uma 84 dinamarquesa com outros 782 e 281. Então, esse aqui é o pontapé inicial mesmo, tá? Mas, por exemplo, se vier um outro DME que a gente queira fazer mais urgentemente a gente vai focar nesse DME. E mesmo pela remota possibilidade da gente tirar o Schmeichel no garantia ídolo que vai vir esse time 83 em nada também doeu, né? Fazer. Nós vamos fazer logo outro time 82 do informe com o 80 que a gente tirou aqui porque o 80 é um bom over pra encaixar aqui. Estamos mandando a brunt que não é a nossa brunt porque a brunt que a gente tem já foi pra lista e vai voltar pro clube, né? É negociável ela. Beleza, time 82 feito. E olha lá, com a duplicada do Mula nós vamos mandar nesse time 83 e vamos fazer mais um play pick do Team Move the Week 82 mais. Bora pras cabeças. Tudo primeiro dono, mais packzinho. É o farming, meus amigos. Farmingzão. É top demais. Quem que nós vamos tirar aqui? mais um de over alto? Seria top, viu? Aí o Mbappé pode vir pedir 10 informes e nós vamos ter tudo, chat. É melhor pegar o 88 e dar com o Excel, né? Porque... ou eu pego o 85? Os dois a gente tirou já. O que que eu faço, Timbó? 88 e com o Excel, mano? Então, beleza. 88 e com o Excel. Eu vou trocar aqui, mas é inegociável, tá? Beleza. Tem um Casemiro 89 e um Lautaro 88 informe pra dar com o Excel, então, hein? Com uma lácia dupe, nós vamos mandar no time lá da Premier League e La Liga do EMA de Liga. É o que a gente manda agora duplicar das inegociáveis dessa faixa de over da La Liga ou da Premier League. Obrigado pelo carinho de todos em mais um vídeo. Tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. I see your heart I see your mind I see all your heart I won't let you go You can't let this out When you lose yourself Falling right beside you I see your heart